A CIDADE NO BRASIL 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 QUANTO A PERSP yogurt A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL financeiros não serão os melhores para as obras que há para fazer. Isso deve-se, e muito, ao facto da lei das finanças locais não ter sido, ou não ter vindo a ser cumprida como está estabelecido. Julgo que é uma exigência que temos de fazer, cada vez com mais pertinência e cada vez com mais de uma cidade, para ganhar e desejar-lhes o melhor trabalho possível. Chamaram-me bem a atenção que estes órgãos só entram em funcionamento dia 2 de janeiro, porque, por acaso, calhar um pingo é dia 3, porque até lá serão outras das órgãos que têm que funcionar. E um longo e negro da ditadura fascista, que, pelas suas atribuições, competências e prática resultantes dos deitores da ditadura, não constituíam um poder local, mas antes um prolongamento da estrutura do Estado fascista. Tanto-me assim era que o divórcio entre a população e aqueles que ocupavam os cargos era extremo e estes não estavam voltados nem predispostos a resolver problemas que ao povo afetam, antes de acabar, mais e mais, o fosso da desigualdade, a aprofundar e a multiplicar as injustiças sociais e humanas, a redobrar a opressão, intimidação e mordaça do povo na eliminação das liberdades. Eram, além disso, cargos que tinham como subjacente uma festimosa colaboração com a PIP. Antes do 25 de Abril, não existia, pois, poder local, mas tão só, falsas autarquias integrantes do aparelho de Estado fascista. Os vilarialenses deram um valioso contributo no desmatamento deste aparelho, substituindo pela Comissão Administrativa Democrática para exerir os destinos da população, formando verdadeiras autarquias. Cabe aqui um reconhecimento e agradecimento aos antifascistas do Conselho, que durante a longa noite fascista lutaram para que o nosso povo vivesse em liberdade. A designação do Poder Local só tem sentido, após o 25 de Abril, porém assumir um conjunto de características e funções diametralmente opostas à natureza que o precedeu, mas também por ser uma embezação da vontade popular. Nas eleições do passado, dia 12 do corrente, foram eleitos, diretamente, para os órgãos autárquicos deste Conselho, 84 elementos da população, para exercer em funções do Poder Local. Os 84 eleitos, salvo algumas exceções, possuem uma diversificada experiência do que é e representa o exercício deste Poder Local e a sua importância para a vida das populações. Aos eleitos e à população vilarialense, competem pela experiência adquirida reforçar a sua unidade em torno dos problemas concretos que afetam as populações, o que pressupõe o indispensável dever de lutar, quer pela defesa do Poder Local Democrático, quer ainda contribuindo para a defesa das outras conquistas alcançadas pelo povo português saindo da Revolução de Abril. No Poder Local e após Arreio dos Cravos, muito foi feito, mas também há muito a fazer. E pensamos que, com relação de todos, serão superadas muitas das carências do Conselho. Saiba, pois, o Poder Central corresponder às suas obrigações, o que não tem feito até à presente data, no tocante às suas responsabilidades, que, dentre outras, salientamos à aplicação integral da Lei de Finanças Vocais, o gravíssimo problema da habitação, da saúde e da educação. E estamos certos, e estamos convintos, que trabalharemos mais agradável a vida dos filhos de violência e de um melhor bem-estar aos nossos visitantes. Ao ser novamente empressado para coordenar o Executivo Municipal, Saúde Fraternal Bento, os trabalhadores e restantes democratas do Conselho e a população em geral transmitirem as mais fraternais as opções democráticas. Manifestar aos agora e embossados, que irão dirigir os destinos do Conselho, a mais franca e ideal colaboração, como até aqui o fiz com os cessantes, no sentido da resolução dos problemas das populações, assumindo a responsabilidade dos meus atos e não tenham receio de ataques, porque não vou fazer melhor. Um agradecimento especial para aqueles que, num mandato que agora vinda, puseram o seu saber, competência e dedicação ao serviço das populações. Finalmente, transmitir à população do Conselho de Vila Rosa de António, que podem estar certos que neste Conselho a rir continuará. Aplausos 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 Aplausos